Agatha Agatha, tem muitos segredos? Alguns. Alguns. Tenho muita intuição, sim. Tem algum truque quando queres descobrir algum? Se eu desconfiar de alguma coisa, eu corro atrás. Me deixe-me cá bem olhar para os seus olhos. Acho que é um homem muito especial. Mas não digo mais para não envergonhar. E depois é um Deus nos acuda. Portanto, feita esta pequena homenagem, para que não falte nada, para que estejamos todos em perfeita sintonia. Sai, sai da minha vida! Ah, que bonito! Confessa, 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 e não fales nada. Eu tenho música tradicional aqui. Tudo foi por ciúme, foi. Tudo foi por ciúme, sim. Dizeste mal amor, não confiares em mim. Tudo foi por ciúme, sim. Tudo foi por ciúme, foi. Ainda mãe querida. Enfim, foi apaixonante e divertidíssima.